Música Nós começamos um programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré nessa oportunidade que nós temos de poder falar de temas que dizem respeito a nossa fé, nossa espiritualidade, nesse tempo em que nosso arcebispo Dom Alberto está em viagem e me dá essa alegria então de poder estar aqui com vocês, falando sobre aquilo que pode nos ajudar a compreender sempre mais o nosso seguimento e a nossa fé em Jesus Cristo. Nós estávamos falando então sobre a amizade espiritual no programa passado, falamos então nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo de férias então para muitos, férias escolares, nós temos oportunidade de poder quem sabe ir para o interior e o interior favorece muito a nossa oração para todos aqueles que buscam uma tranquilidade na natureza e buscam encontrar na própria natureza uma presença de Deus. E assim, nessa oportunidade, você que nos assiste também, nessa calmaria que a nossa cidade nos encontra também, os finais de semana, oportunidade que nós temos então desse silêncio um pouco, quem sabe aproveitar esse momento para realmente rezarmos e estarmos dentro daquilo que é a nossa espiritualidade. Então eu pensei de poder falar no primeiro momento, falamos da amizade espiritual. Hoje nós iremos falar sobre o itinerário espiritual na vida de cada um de nós. Ou seja, nós todos temos um caminho que nós percorremos. Nós, por exemplo, caminhamos numa estrada para poder chegar até uma meta. Saímos de um ponto, vamos para outro ponto. E para chegar a outro ponto, precisamos percorrer esse caminho, essa estrada. Essa imagem da estrada, também na nossa vida, nos ajuda a poder compreender determinadas coisas que nós vivemos e percorremos, partindo de um ponto da nossa vida para poder chegar até outro ponto da nossa vida. Na fé, por exemplo, na espiritualidade, nós partimos do fato de que nós somos cristãos e fomos chamados por Deus para sermos cristãos. Nesse itinerário da nossa vida cristã, qual é o nosso objetivo de chegada? Qual é a nossa meta? É a santidade. É entender a presença de Deus na vida de cada um de nós. E então, falar desse itinerário espiritual é falar desse percurso que nós fazemos dentro da nossa fé e que pode nos ajudar a entender a nossa experiência de oração, a nossa vida com Deus, como nós entendemos a Deus, como Deus pode nos ajudar realmente a compreender determinadas situações, determinados mecanismos e estruturas da nossa vida. Assim, então, meus irmãos e irmãs, falar do itinerário espiritual é um caminho dos grandes símbolos da vida humana, considerado uma viagem, um percurso com um antes e um depois, um passado e um futuro, em que o presente representa um momento fugídio, tornado sutil e esmagado entre duas realidades ameaçadoras, uma que já não é e a outra que ainda não é. Então, esses dois pontos são aqueles que na vida espiritual, nesse itinerário de fé, nós temos. O passado, que é a realidade daquilo que não pode mais voltar atrás e, portanto, a lembrança do passado, a memória do passado nos ajuda a poder lembrar de algo que já passou, mas que nós não podemos mudar. Ao mesmo tempo, a realidade do futuro, ou seja, nós não sabemos aquilo que temos à frente. Essas duas realidades são as duas realidades que compõem, portanto, o nosso itinerário, a nossa caminhada, e assim queremos chamar de caminhada espiritual. Pelo nosso corpo, estamos inseridos no tempo e a temporalidade representa um desafio pelo nosso crescimento, enquanto a vida, a esperança. Mesmo nos momentos mais tenebrosos, acreditamos na possibilidade de novos passos e etapas, com novos começos e, talvez, com novas curas de antigas feridas. Há, portanto, um aspecto de fascínio e, na temporalidade da vida humana, acompanhando e delineando o caráter do mistério. Ou seja, então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que vivemos no tempo. O tempo nos possibilita de poder viver determinadas experiências que nos ajudam até mesmo também a pensar na nossa realidade futura, relembrar o passado. E, nessa temporalidade, nós temos a noção de que não podemos perder tempo, e devemos fazer experiências relacionadas ao nosso próprio presente para nos ajudar no futuro, tendo em vista aquilo que passou. Isso é a temporalidade da vida. Várias tradições religiosas, portanto, apresentam o caminho espiritual em sete etapas, número em si significativo, indicando algo de completo. É um jeito, entre outros, de representar o crescimento de todo gênero humano, com a graça de Deus e muita disponibilidade de poder viver. A experiência espiritual é, realmente, um caminho cujas características principais são a colhida do outro, com uma maiúscula, ou seja, o outro que é Deus, e dos outros, aqueles que convivem conosco, a alteridade. A necessidade de integrar passado, presente e futuro, ou seja, a temporalidade e o seu acontecer por degraus e etapas, a gradualidade, compõem esse itinerário espiritual. Todos nós, portanto, temos esse caminho que nós percorremos na nossa espiritualidade. Dessa forma, então, esse caminho não é simples e nem fácil, porém, sua finalidade consiste na procura da felicidade, da saúde, da salvação, da comunhão com Deus. E podemos deter-nos em cada uma dessas etapas, mas o que nos pede a tradição dos testemunhos e mártires é que continuemos a caminhar. O risco mais perigoso que pode ocorrer-nos é presumir que nós já chegamos. Então, essa imagem que nós temos, meus irmãos e irmãs, do itinerário espiritual, pode nos ajudar, você que está nos escutando agora, a poder imaginar a sua vida espiritual. O que é a vida espiritual? A sua vida de fé. Você acredita em Deus. Você acredita que esse relacionamento com Deus, muitas vezes está bem, muitas vezes não está bem, muitas vezes você sente a presença de Deus, muitas vezes você não sente a presença de Deus, muitas vezes você tem vontade de rezar, muitas vezes você não tem vontade de rezar, muitas vezes não tem conteúdo para poder falar a Deus. Quantas vezes você já viveu nessa situação? Isso, meus irmãos e irmãs, são expressões, portanto, de graduações da nossa espiritualidade e da nossa fé. Temos um ponto de partida, temos um ponto de chegada. E nessa caminhada, muitas vezes as etapas que nós percorremos na espiritualidade, na nossa vida de fé, podem retornar. Na tradição da espiritualidade, na mística, poderíamos assim dizer, da igreja, os místicos, os grandes santos que viveram profundamente, essa espiritualidade, nós podemos percorri-la em sete etapas. O número sete é o número que significa perfeição. Então, essas sete etapas podem nos ajudar a identificar essa caminhada que nós percorremos. Em cada uma delas que nós iremos comentar, você pode, quem sabe, se identificar nesse momento numa delas. E vamos ver, então, qual é a etapa que você se identifica no seu itinerário espiritual que nós iremos começar agora. Então, a primeira etapa, podemos assim dizer, da nossa experiência, da nossa itinerário espiritual, é a experiência da graça. A primeira etapa de todo itinerário espiritual consiste na experiência da graça do transcendente. Seja uma experiência de transparência, seja uma experiência de dilaceramento, o transcendente fascina-nos porque revela a nossa realidade verdadeira e, ao mesmo tempo, dá-nos medo porque questiona o nosso modo habitual de vida e de consciência. Para uns, o transcendente manifesta-se na natureza. Para outros, na experiência da arte. Para outros, ainda através de um encontro ou de um desencontro, de uma crise, de um conflito. Pode ser encontrado em um local sagrado ou na leitura de um texto sagrado, no decorrer de um acidente, de um sofrimento físico, numa experiência do absurdo, numa experiência de solidão ou de morte pessoal ou de entes queridos. Então, a primeira etapa, meus irmãos e irmãs, para identificarmos o itinerário espiritual que nós percorremos é a experiência da graça, a experiência do transcendente. nós percebemos que Deus existe. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Você que está na sua casa, você que participa da sua paróquia, da sua comunidade, você que reza, portanto, a partir do momento que você reza, que você escuta a palavra de Deus, a partir do momento em que você sente, quando fala com Deus, quando reza, aquele sentimento, quando muitas vezes você está na natureza, como quem sabe muitos de nós que nesse período agora saímos para as férias, você que, numa leitura, num desencontro ou num encontro, na arte, em qualquer lugar que você sinta que existe uma realidade mais profunda, ali então nós podemos considerar no itinerário espiritual que começa a experiência da graça que é a primeira etapa do itinerário espiritual. Todos nós, portanto, já fizemos a experiência com certeza do itinerário espiritual, ou seja, a experiência da graça. Vamos agora pensar, meus irmãos e irmãs, qual a experiência da graça que você já viveu na sua vida? Que experiência do absoluto, que experiência de Deus você já viveu? E nessa experiência do absoluto, nessa experiência da graça de Deus, nós então temos essa primeira etapa que nos ajuda realmente a compreender o primeiro passo do itinerário espiritual. Também nós temos a pluralidade das formas, das diversas formas em que Deus fala conosco e da sua disponibilidade de encarnar-se na linguagem que cada um compreende. Nem todos compreendem a linguagem da natureza ou a linguagem da arte. Então Deus pode tocar-nos através de experiências inesperadas, felizes, infelizes, de consolação e desolação. Mas essa experiência é única. Nela ocorre algo que nunca poderemos esquecer e que não poderemos também explicar. É um itinerário espiritual e em um itinerário espiritual que nós percorremos deve-se fazer essa experiência uma oportunidade de iniciação. Ou seja, quando nós não entendemos a linguagem da natureza, da arte ou de alguma outra coisa que pode nos dar a ideia realmente de Deus, Deus também usa outros meios para Ele poder dizer para nós que Ele existe na nossa vida. E é por isso então que é importantíssimo nesse itinerário espiritual que nós percorremos esse primeiro passo que é a descoberta de Jesus Cristo, a descoberta de Deus na vida de cada um de nós por meio do Espírito Santo. Dessa forma então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre o itinerário espiritual nesses temas de espiritualidade para nos ajudar a rezar mais, nos ajudar a poder entender a nossa espiritualidade, entender a nossa fé. Nós voltaremos daqui a pouco com o programa Conversa com o Meio Povo. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Conversa com o Meio Povo pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando do itinerário espiritual, esse caminho que é percorrido em sete etapas a ser identificadas na tradição dos místicos da igreja e da própria espiritualidade e que nos faz poder viver a experiência do absoluto, a experiência de Deus por meio da nossa fé e que provoca em nós uma experiência portanto profunda daquilo que Deus significa em nossa vida. Nós estamos falando já dessas sete etapas que percorremos, a primeira etapa que é chamada a experiência da graça. O que significa essa experiência da graça? Significa que em nossas vidas em algum momento nós já vivemos uma experiência que nós chamamos de uma experiência fundamental ou seja uma experiência que nos fez pensar em Deus e de experimentar a Deus e de sentir a presença de Deus e que todas as vezes que nós lembramos nós voltamos aquela experiência como se nós tivéssemos vivido e vivendo nesse momento. Por exemplo, posso convidar você agora a poder refletir e pensar qual foi a experiência de Deus que eu já fiz ao longo da minha vida que eu nunca esqueço e que até hoje eu posso dizer que naquele dia naquele momento naquele gesto naquela palavra eu entendi uma decisão na minha vida eu entendi a fé eu entendi que Deus é a presença da minha vida e portanto nunca mais eu duvidei da presença de Deus no itinerário espiritual meus irmãos e irmãs ou seja na espiritualidade que nós vivemos é muito importante que nós possamos realmente fixar guardar essa experiência fundamental que nós fizemos da graça nós fizemos de Deus em nossa vida porque nós iremos lembre nós temos sete etapas sete passos e nesses passos como será importante em cada passo que dermos lembrarmos deste primeiro que nós acabamos de falar nós agora iremos percorrer o segundo passo desse itinerário espiritual que nós chamamos a etapa da conversão do encontro nasce a exigência da conversão mudança de vida e de consciência o que nos aconteceu foi tão profundo e avassalador que precisamos perguntar se é um sonho uma fantasia e só temos uma certeza não podemos mais viver da mesma maneira que antes precisamos de uma pessoa que nos acompanhe um terapeuta um amigo sua tarefa é articulada ele procura entender o que nos acontece e tranquiliza-nos e ao mesmo tempo responsabiliza-nos não você não está enlouquecendo mas o que você vai tirar dessa experiência que você viveu da sua vida como o guia espiritual ele escuta compreende interpreta enfim dá-nos diferentes meios exercícios e práticas que nos permitirão retomar o contato com essa experiência inesperada e integrá-la em nossa existência a integração é essencial podemos ter tido experiências maravilhosas e significativas mas concretamente o que elas mudaram em nossas vidas a conversão precisa encarnar-se num método sem a prática também as experiências mais profundas podem sumir podem desaparecer a palavra método deriva do grego metodos onde odos que significa caminho que caminho permite-nos o acesso a Deus tendo a sorte de encontrar um bom acompanhante espiritual tal prática começará a dar frutos o que significa na segunda etapa do itinerário espiritual na nossa vida depois que nós fazemos uma experiência de encontro com Deus é claro que essa experiência de encontro com Deus provoca uma mudança na minha vida seja por exemplo quem de nós ao fazermos determinado tipo de comportamento pensamos mas ele não está certo porque não é da vontade de Deus não é de Deus quantas vezes nós já usamos essa expressão não é de Deus esse comportamento que eu estou fazendo já o fato de nos preocuparmos com o nosso comportamento para que ele seja de Deus ou não seja de Deus é a mudança que foi provocada na nossa vida a partir do momento em que nós fazemos a experiência de Deus então nessa segunda etapa desse itinerário espiritual que nós percorremos nós vivemos então o que nós chamamos de conversão ou seja mudança é impossível que ao fazermos a experiência de Deus na nossa vida nós sejamos as mesmas pessoas que por exemplo nós vamos à igreja todos os domingos porque um dia na catequese nos falaram de Deus nós nos encantamos e nos tendo encantado Deus e tendo realmente feito com que nós o amássemos nós procuramos respondê-lo de alguma forma aquilo que eu descobri do amor dele na minha vida e é por isso então que na nossa espiritualidade nós procuramos uma forma de poder encontrar a Deus de poder responder a Deus de poder falar de Deus e escutar a Deus nós chamamos então isso de conversão nesse itinerário espiritual portanto a partir do momento que eu faço a experiência de Deus eu sinto então que eu preciso mudar de vida e eu mudo de fato de vida e aí então essa mudança de vida que nós chamamos de conversão é chamada a segunda etapa desse itinerário espiritual na terceira etapa que nós percorremos nós temos as consolações assim chamadas que são essas consolações a terceira etapa pode ser apresentada como o tempo das experiências gratificantes chamadas de consolações trata-se de situações de presença segurança resposta relativo equilíbrio são momentos em que efetivamente a paz dura um pouco mais e nas quais no interior da nossa mente o silêncio torna-se algo real São João da Cruz fala muito dessas consolações dos iniciantes e lembra que às vezes nós podemos tomar tais consolações como ponto final do caminho apegando-nos a elas e querendo repeti-las é a tentação do materialismo espiritual tornamos-nos apegados a esses estados de consciência tornamos-nos apegados a pequenos calores que vem visitar-nos ou a luz e cintilantes em nosso cérebro é preciso acolher esses momentos gratificantes com gratidão mas ao mesmo tempo não nos apegar a eles e não procurá-los caso contrário se quisermos reencontrá-los sem cessar em lugar de ajudarem nos a avançar eles nos param nos bloqueiam fazendo-nos entrar em uma espécie de complacência para com eles então as irmãs e irmãs aqui nessa terceira etapa do itinerário espiritual nós temos aquilo que nós chamamos de consolações depois que eu tenho a experiência de Deus na minha vida depois que essa experiência de Deus me provocou uma mudança como eu me sinto bem todas as vezes em que eu faço as coisas de Deus quantos de nós já vivemos a experiência numa experiência de oração de nos sentirmos bem como nós já fizemos a experiência de por exemplo estar num ambiente de paz de repente nós vamos visitar um convento vamos visitar um mosteiro vamos visitar uma casa religiosa ou até mesmo uma própria igreja e quando você entra naquele ambiente você sente alguma coisa até a ponto de você dizer mas que paz se sente quando se entra aqui que silêncio que algo que nós sentimos de extraordinário e isso faz bem a tal ponto de que até mesmo muitos dizem quem dera se eu pudesse morar aqui por exemplo ou quem dera se a minha casa fosse assim porque essa experiência provoca aquilo que no itinerário espiritual nós chamamos de consolação a consolação a consolação é esse sentimento em que eu sinto fortemente a presença de Deus e essa presença me faz bem porém lembrem que nós estamos falando que nós estamos falando de um itinerário espiritual composto de sete etapas e ainda estamos na terceira muitos confundem pensando que essa etapa é já o ponto final ou seja eu tive uma experiência de Deus me converti e mudei de vida me senti consolado por Deus pronto cheguei aquilo que eu estava precisando na minha vida não os místicos ou seja a espiritualidade da igreja nesse itinerário nos diz que nós sentimos sim essa presença nós sentimos essa consolação de Deus porém nós não devemos nos apegar a ela por quê? porque nós iremos viver outros sentimentos outras etapas na mesma caminhada espiritual que nós fazemos então lembrem é a terceira etapa desse itinerário espiritual que nós estamos percorrendo então meus irmãos e irmãs aqui nós já vimos três etapas faltam quatro sete etapas que são a plenitude são a a realidade espiritual que todos nós vivemos quando nós queremos realmente percorrer essa estrada queremos percorrer esse caminho sobretudo você que faz e tem uma vida intensa de oração nós que lidamos com nosso relacionamento com Deus então esse relacionamento com Deus na experiência de oração nós fazemos uma experiência com absoluto nós fazemos a experiência de um Deus que nós não vemos mas que ele é presente e como é que essa dinâmica se dá na nossa vida e então vimos que todos nós fizemos uma experiência fundamental da graça de Deus essa experiência fundamental da graça de Deus me provocou uma mudança nós chamamos de conversão dessa conversão eu vivo portanto a consolação ou seja é o fato de poder me sentir bem quando eu estou na presença de Deus é me sentir que com Deus portanto eu sou invencível que podem ver as tempestades mas eu me sinto invencível vitorioso isso é um sentimento que nós temos na nossa espiritualidade porém devemos estar atentos porque ainda é a terceira etapa das sete que nós percorremos na nossa espiritualidade portanto você que nos acompanha no programa conversa com o meu povo nós iremos dar continuidade e vamos falar das outras etapas então da nossa vida espiritual e nessa benção que Deus vai nos oferecer nesse momento que nós tenhamos a graça realmente de poder percorrer essas etapas na certeza de que Ele nunca nos abandona o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Música 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 Tchau, tchau.